Controle dos pais Com esse recurso, você protege o que sua família assiste, bloqueando canais e programas que considerem próprios. Para ativá-lo, aperte a tecla Info e Controle dos pais. Escolha o tipo de bloqueio que deseja, o canal que está assistindo, por classificação etária, canais adultos, outros canais, ou por horário. Utilize a senha padrão do seu equipamento 0000 ou, se preferir, crie uma nova acessando o item Senha. Você também pode acessar esse recurso com o botão Menu. Ajustes e Ajuda e Controle dos pais Com a Sky, você pode proteger o conteúdo que sua família assiste. Ajuda no Goal. Ajuda no Goal. Música Ajuda no Goal. Música Legenda por Sônia Ruberti